Oi amor, adivinha? O pai deu show né? Amor, hoje eu fui o cara que mais corri na quadra Passe de direita, passe de esquerda, off is go, virando a cara, tu sabe amor, tu sabe, tu sabe que eu tenho dom Tu sabe que eu sou diferenciado, tu sabe que tu casou com camisa 10, tu sabe que tu casou com o melhor jogador que tu podia conhecer E o pai, o pai, o pai deu show, agora é o seguinte, faz uma massagem na minha panturra, que hoje eu gastei ela Oi amor, seguinte, hoje fui mal demais, mal demais, mal demais, não acertei um passe, sabe aqueles 3 gols que tu me pediu? Não fiz nenhum, não fiz gol nem pra mim, hoje não era meu dia amor, hoje não era meu dia Quem sabe, quem sabe semana que vem eu esteja melhor e faça gol pra ti, pode até ir me assistir né? Mas hoje ainda bem que não foi, hoje não era meu dia, vou descansar que eu cansei hoje e os cara tava ó, pegando pesado também Amor, cheguei aí, 8h20 em ponto, semana que vem eu prometo chegar 8h15, vai dar tempo Cheguei rapidinho, tomei banho rapidinho, me ofereceram a cerveja, eu não bebi ó Me ofereceram, mas eu não quis tá? Vou fazer a janta, fazer janta pra nós Oi meu mozão, olha só quem chegou em casa, sou eu, adivinha quem fez um golaço hoje? Adivinha quem fez um golaço hoje? Adivinha? Sou eu, o Lulu fez um golaço lá na asa, lá na asa Sim, foi meu mozão, foi meu mozão, quem é que é meu mozão? Quem é que é meu mozão? Fala, 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 quem é que é meu mozão? Foi pra ti meu amor Ô nega, cheguei mué, cheguei mué, cheguei mué, cheguei bem ruim Ó, ganhamos de 5x0, ó, fiz 3 gols Tomei ruim mué, tomei ruim, tomei uns danões lá, bagunizado, fizeram só um xixão lá, daí Até ia te chamar, mas daí não deu, tomei ruim Ai, vou ter que parar mesmo com esses gola, hein, mozé Ah, eu caí lá fora também, ó Ah, caí, caí, to ruim, to ruim Só não me gué, só não me gué, que que é isso, leguelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, leguelé? É o que, papai? Oi, bate a bola, juvenil, e deixado o teu caô, hã Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde?